MÚSICA Som de Alok com Aura, Side Effect Que você ouve claro aqui no nosso mundo sonoro TV, The Brigitte, Love Tonight Começamos com grandes sucessos atuais aí da música eletrônica Pra dar aquela agitada no seu domingão Às 4 horas, 3 minutos, uma excelente tarde pra você O pessoal curtindo, participando, muito bom Deixa eu mandar um alô aqui pra Margarida Tudo bem, Margarida Cote, lá de Califórnia Tá ligadona, muito obrigado, viu? Abraço aí pra Califa Bom domingo, Margarida André William, tudo bem, André? Pediu sucesso aqui, ó Boa, vai lá em casa hoje Bom demais, obrigado André Abraço ótimo, domingão Ao vivo pelo Facebook Nós temos, o que nós temos? Temos que fazer um comentário rápido aqui, né? Sobre a música eletrônica Começamos agora o nosso especial música eletrônica aqui no mundo sonoro E a última que nós ouvimos foi do Alok, né? E o Alok, claro, tem que comentar aqui Que é um DJ, produtor musical brasileiro Mais conhecido por seu sucesso mundial de 2016 já Hear Me Now Tempo passa rápido, né? Grande sucesso mundial, viu? No ano passado, em 2021 O Alok foi eleito o quarto melhor DJ do mundo Pela revista britânica DJ Mag Então nós temos que valorizar os nossos artistas brasileiros, né? E o Alok representa bem aí os DJs e a música eletrônica Os DJs se popularizaram pelo mundo a partir da década de 70 Com o crescente aumento de discotecas Inicialmente as mixagens eram feitas com discos de vinil No entanto, com a evolução da tecnologia audiofônica Os DJs passaram a trabalhar com CDs Ou mesmo os arquivos digitais, né? Como o MP3 Mas claro, muitos ainda utilizam e até preferem trabalhar com vinil até hoje O Dia Mundial do DJ é comemorado anualmente em 9 de março E é celebrado desde o ano de 2002 Foi criado por iniciativa de duas instituições de caridade Que utilizam a música pra ajudar a tratar as pessoas enfermas O objetivo da data, além de homenagear os profissionais da música eletrônica Também é de arrecadar recursos pra ajudar instituições Que auxiliam adultos e crianças doentes Em nome de toda a indústria internacional de discotecas Então, o Dia Mundial do DJ foi no dia 9 de março, né? Do mês passado E aí eu tava programando pra fazer esse especial Era pra ser domingo passado Aí não teve programa ao vivo E aí ficou pra hoje Estamos aqui celebrando essa data E é legal falar sobre a música eletrônica, né? A música eletrônica é toda música que é criada ou modificada Através do uso de equipamentos e instrumentos eletrônicos Sua história passa de uma vertente da música erudita A um elemento da música popular Principalmente bastante relacionado ao rock E depois identificando-se como um gênero musical próprio Atualmente existem várias ramificações do estilo Tanto eruditas como populares Tem vários estilos de música eletrônica Como house music, techno, psy, lounge, drum and bass E a gente vai ouvir um pouquinho de cada uma dessas por aqui Então bora seguir Tem mais sucesso, mais música e eletrônica Aqui no nosso mundo sonoro de hoje E aí E aí E aí Tchau, tchau.